Abertura Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo, e especialmente obrigado ao António Layo por ter aceito este convite. O António Layo é um artista, poderemos caracterizá-lo de uma forma assim um pouco vaga, mas como um artista multimédia que trabalha simultaneamente com a performance, pintura, desenho. E muitas das vezes, quando falo com ele, eu começo a sempre dizer que tudo vem, ou que a postura, enquanto ele tem no seu processo, ou se não a prática artística, tudo vem da pintura, ou que ele não distingue a pintura da performance. Uma das razões por que convidei o António Olay a vir apresentar hoje é porque o programa da disciplina de fotografia e vídeo propõe aos estudantes que, pensem naquilo que será ou que já é a tese com que estão a desenvolver a partir das potencialidades de um outro médium sem haver um adiamento de qual é que é aquele conjunto de preocupações que os leva a percorrer um determinado caminho ou que, em princípio, diterá que é a sua tese. Uma vez que a razão de que o António Olay está aqui hoje é porque é um exemplo ou um caso de alguém trabalhando com diversos médias que tem um percurso pessoal sem estar inibido de o que é que é o seu trabalho enquanto pintor ou o seu trabalho enquanto trabalho em desenho ou enquanto video-arte. Além disso, o trabalho que tem enquanto músico e enquanto cantor. O António Olay é formado na Faculdade de Belas Artes do Porto em meados dos anos 80. Da Escola de Belas Artes do Porto. Tem uma tese de doutoramento sobre a obra de Marcel de Uchã no início dos anos 2000. É professor auxiliar no Colégio das Artes na Universidade de Coimbra. Mas, para além de todo este percurso académico, nós hoje temos-lo aqui e ele hoje vem fazer o seu seminário enquanto artista. E é esse que será o seminário de ele. Obrigado, António, por teres fico. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigado, Emmanuel, pelo convite. Isto, à partida, é suposto ser interessante para quem assiste, não é? Para quem o faz também é porque nunca olhamos para as coisas da mesma maneira. e aqui, neste desafio, foi escolhido, na conversa com o Emmanuel, escolhi, quer dizer, na conversa, partir de alguma forma, ou pelo menos jogar com o enunciado, com o enunciado que que nos leva à possibilidade do ponto de partida ser a pintura, não é? De certa forma... Então, a extremação interrompente está a salário estéreo, tem dois... Ah, peço desculpa. Mas é que eu gosto sempre de fazer as coisas estéreo. Eu vou tentar não estar demasiado estrábico para não acentuar o estéreo da coisa e tentar focar alguém porque é a minha maneira depois de um olho não ir para o lado. Mas pronto, mas isso vai acontecer raramente. Se alguém me vir a olhar atentamente é eu a tentar não... que um olho não vá para o lado. Para ficar bem no filme, não é? Basicamente. A escolha... Quando eu digo que é mais um enunciado do que um tema, não é? é também como os artistas fazem as coisas. Quando um artista diz uma coisa enquanto artista, não me diria enquanto cidadão ou escreve algo que muitas vezes nós chamamos título numa obra. É um enunciado que faz, não é? Diz aquilo, não é uma opinião. é um... É uma... É... Enuncia determinada coisa para criar idealmente, não é? Ou potencialmente todas as relações que possam vir desse enunciado. E nós aqui escolhemos e foi em conversa o ponto de partida da pintura. mas de qualquer forma sendo o ponto de partida da pintura o próprio título que tentei encontrar para ter algum nexo nas coisas que vou mostrar e o site dá-me bastante jeito nessas coisas porque não é um PowerPoint e é dinâmico portanto eu posso... Sei por onde começo não sei exatamente por onde vou acabar porque assim posso ter um... um discurso mais orgânico e... 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 ganhar em rigor em vez de perder as coisas esquemáticas nem sempre têm a ver com o rigor às vezes é o contrário. Eu escolhi como título dizer Na pintura para além dela porque parece que não estou em algo algum, não é? Porque dizer que está na pintura para além dela é como se não tivesse, não é? E também não sei o que é que é não sei o que é que é quer dizer, sei, não é? Mas... mas... o estar a pintura a ser o ponto de partida desde logo tem o efeito de nos pôr a pensar o que é que é a pintura, não é? De certa forma a pintura permite-nos se escolhessem claro com toda mesmo com todas as transformações que a arte possa ter se escolhessem alguma coisa que representasse a arte e que fosse só um meio podiam dizer a pintura acho não sei mas não claro que muitos se deram conta e disseram ah isto não isto não representa mas se fossem obrigados claro que não somos obrigados a isso ainda bem mas se fossem possivelmente iríamos a pintura porque de facto é algo que se autonomiza das catedrais ou de algo portátil algo que é uma imagem parece uma imagem porque entre todas as imagens no clichê da imagem é plana é uma imagem é delimitada vimos onde é que acaba a composição pronto a pintura há coisas que os artistas fazem em que a composição se cumpre nós não vimos é visualmente muitas vezes os limites em que acaba aquela composição como as peças que o que o que o Vitor Conti fez no Museu do Cisa em Santiago Compostela que se ficou furioso com aquilo nem quis ir à visita do Maio Soar ou qualquer coisa que aconteceu já lá estava aquela House of a Building e Parque of a Building a composição daquela peça de Vitor Conti não se cumpre nem sequer na relação com a rua cumpre-se um bocadinho mais longe mas a pintura até esta coisa nós vemos uma moldura uma imagem que parece uma imagem e pronto mas indo não queria estar aqui com generalidades sobre as coisas até porque é suposto eu estar aqui a falar de arte a partir do meu próprio trabalho e eu quer dizer o que faço é para ser o que faço não é claro mas também como qualquer artista também dirá de uma relação que se tem com com a arte seja isso o que for não é e até ter eventualmente o encanto de perceber que a arte não existe só para se cumprir alguma coisa que tem que acontecer que é a arte não é e por isso muitas vezes certas estratégias que aconteceram ao longo da história da arte de uma aparente negação da arte poderão até ter sido uma afirmação porque se puseram as pessoas a pensar na própria ideia de arte para além das suas circunstâncias e dos objetos aos quais chamamos arte bem mas eu espero que sempre imenso muito mais tempo do que quero com generalidades bem este site que está incompleto devia ter mais coisas há sempre coisas para pôr mas ainda assim tem muita coisa foi feito tipo como quem vai ao alfaiato com um designer que programa e que para além de fazer aquilo que eu gostaria que ele fizesse como sabe desenhar fez coisas que eu não estava à espera e que me serviram ainda melhor está organizado por por frases não é frases que correspondem a séries de trabalhos podem corresponder a uma performance podem corresponder a um vídeo podem corresponder a uma exposição a uma situação mas as pessoas são levadas a carregar num nome e pode aparecer uma exposição pode aparecer uma obra só se for preciso mas são ideias são levadas por ideias agora voltando a esta ideia da pintura e tentando não estar como eu estava a dizer não falar genericamente sobre arte mas falar dela a partir do meu trabalho ou falar do meu trabalho que não é exemplo para ninguém não é um exemplar de artista não é um artista exemplar pronto cruzando a biografia com as ideias de que quero falar eu entrei nas Balas Artes do Porto em 83 já as punha desde 79 fiz uma exposição com 16 anos na Galeria de Turismo em Coimbra com lápis de aguarela aqueles lápis lápis de cera e um ou dois óleos e depois fiz outro logo a seguir e todo contente e já era artista tentei ir para física porque também queria ser um Einstein porque o nome e o Picasso ao mesmo tempo no segundo semestre percebi que aquela disciplina que se fosse boa eu continuava ainda bem que não foi e então mudei para as Balas Artes pronto não sei o que é que isto quer dizer se tem alguma importância ou não mas de qualquer forma posso fazer-se conta que tem e ter a ver com uma relação com as coisas que tem que haver com o conhecimento ou com uma certa racionalidade ou que as coisas se fazerem sentido e e ao mesmo tempo como que me ataria mais como tinha lido o Einstein para principiantes que era onde eu podia ir e mesmo assim com alguma dificuldade era a ideia de das coisas não serem poderem não ser como se nos apresentam não é? e o que me atraía no Einstein que eu agora nem as poucas coisas que sabia sei quando me meti um pé nas Belas Artes verreu-se-me tudo matemática tudo física já não sei o que é que é uma derivada não sei o que era foi tudo assim para ganhar espaço para outras coisas mas de qualquer forma o que me atraía é as coisas serem mais complexas do que do que se nos contam não é? e a arte encaixava aí também de alguma maneira portanto não 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 é contraditório a esta dupla vontade não 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 a educação mas vontade mas pronto quando entrei na Belas Artes tive a sorte de contactar com pessoas que tinham passado pelo Círculo de Artes Plásticas de Coimbra que já não estavam lá na altura mas tinham estado na década de 70 que foi um Círculo de Artes Plásticas que foi em 58 mas o início da década de 70 é a altura mais emblemática do CAPC do Círculo de Artes Plásticas e mais citada vai lá onde era um espaço de experimentação eu também não gosto muito da palavra de experimentação peço desculpa não me ocorreu outra agora ou de invenção ou de criação que que possivelmente aconteceu assim porque eram pessoas que para as quais a arte fez não acabar os cursos como o Armando de Azevedo não fez o curso direto de uma disciplina ou qualquer comente também não pegou a engenharia porque começaram com a arte pronto daí o cabo de tudo o resto mas de qualquer forma algumas dessas pessoas seriam isto é uma possível visão seriam pessoas que não tinham uma prática oficinal de arte mas o cabo que dava-lhes ateliês já teve lá o Anjo de Sousa teve o João Diz teve o Alberto Carneiro a orientar ateliês mas ao mesmo tempo as pessoas que tinham ideias mais que eram mais ativas no cabo que tinham mais ideias para aqueles ateliês não eram provavelmente aqueles que iam aprender a pintar mas pessoas que tinham que não tendo pessoalmente esse lado esse lado oficinal tão desenvolvido por não terem frequentado escolas de belas artes isto é tudo uma especulação pode não ser exatamente assim mas podemos escolher e por aí talvez por aí tudo o que era o jogo que poderiam criar para além da pintura a performance possivelmente no princípio antes de havendo já a performance antes de chamarem performance todos os jogos conceituais que criavam e as situações eram bastante apelativos e a arte como exercício conceitual talvez fosse um caminho mais fazia mais sentido para pessoas que não tendo oficina de pintura tendo-a depois no ciclo de plástica com os professores que passavam por lá mas que pensavam a arte e criavam coisas a partir do pensar a arte e ao mesmo tempo também apanharam um pré 25 de Abril em que a ideologia era algo muito presente e as pessoas no círculo da espécie eram um dos que citem Coimbra em que as pessoas podiam falar à vontade acreditavam pelo menos que sim de certeza que sim sentirem ouvidas escutadas por alguém que as fosse denunciar se tivesse algum pensamento subversivo que era uma palavra que já não se usa felizmente muito ou não se usa praticamente todo e era engraçado que as pessoas muitas vezes aproveitavam o espaço do capo para dizer sobretudo mal dos artistas o espaço de liberdade que os artistas davam era sobretudo para dizer mal dos artistas para algumas pessoas que passavam lá e dizer como era fútil a arte a ambiguidade da arte tudo isso era algo fútil e que não interessava nada é engraçado essa agora do pós 25 de Abril celebraram a liberdade e todas as possibilidades de se poder expressar e viver a cidade houve uma coisa que o Hermano Zezedo organizou com os seus colegas do capo foi a semana da arte na rua criaram na Praça da República um labirinto havia bandas de música as senhoras a fazer tapeços a raiol as pessoas a montar pinturas o Lima Barreto e o Rui Reininho usando a banda tocar não sei o quê arte performance na bicicleta num labirinto mas é interessante quando a arte vai para a rua na praça em vez de criar uma orientação cria um labirinto e ao mesmo tempo celebrando essa relação com de purosidade total com a arte e com a cidade aí o grupo criou-se um grupo grupo de intervenção de um trabalho que o Hermano Zezedo fez com os seus colegas ateliê a Júlia Saldanha o Rui Orfão o António Barros a Teza Lófão me esqueci de alguns a São Pestana que se chamou o grupo de intervenção e depois foi mais conhecido pelo grupo de cores sem ser esse nome pelo trabalho que eles fizeram na Alternativa Zero e eles tinham um exercício em que se vestiam não é realmente vestir a pintura mas é sim vestir a pintura não é fazer roupas de pintura mas fazer com tela algo que vestiam mas é como se fossem pinturas que sonadas corpos ou não era propriamente uma experimentação de design de moda ou da arte entre a arte e a roupa não eram telas que se vestiam não era suposto ir para a rua mas foram na Semana de Arte da Rua acabou por se criar o grupo de cores e cada um defendia uma cor como se fosse a única então numa altura em que a ideologia era muito presente e as pessoas felizmente tinham direito a ter a sua ideologia dizer viva o azul como se fosse a única cor viva o amarelo ou viva o vermelho ou viva o preto quer dizer jogava com uma um universo em que as cores eram se associavam às bandeiras e à ideologia era provocatório era às vezes mal entendido arriscava mas ao mesmo tempo celebrava a ambiguidade da arte o direito à ambiguidade bem pronto muitas histórias do Capco mas eu não estou aqui para falar do Capco mas eu sou só para dizer que conhecendo essas pessoas e muito sobretudo o Armando Azevedo João Diz também o Albuquerque Mendes as outras pessoas ligadas a um grupo que criaram que era o grupo Puzzle mas sobretudo o Armando Azevedo eu e com as conversas no café que eu tinha quase todas as noites com ele que só não conseguia conversar quando havia jogo do Porto então ele estava a olhar para a televisão e eu não ligava nenhum futebol e pintando quer dizer a performance apareceu logo ali não é? e apareceu logo ali por uma completa inconsciência estou a brincar o Armando a dar logo o meu nome para eu participar num festival de performance internacionais sem ter feito quase nada mas acreditando que eu ia fazer e comecei com o Egito de Álvaro nos festivais de Almada depois em Paris em Amsterdão várias vezes em Paris e então quando eu entrei nas Belas Artes já estava a fazer essas coisas e era pintor portanto aquela relação que eu tinha ouvido falar que teria havido uma década antes pelo menos de a relação entre a pintura e a performance a pintura como uma libertação do objeto arte efêmera a arte que se liberta do objeto do mercado tudo isso para mim não fazia sentido agora já estou felizmente afocado e algumas coisas eu não vou mostrar tudo o que fiz com certeza mas há uma performance que eu mostro sempre e esta aqui mostra acho que eu que uma parte dela não toda se for toda eu passo à frente em que eu houve uma fase que eu achei que você já olhar para estas performances como se fossem um bocado ingênuas e agora já não acho porque eu tinha uma paleta em cada mão pronto e dava logo uma ideia de artista com paletas como é que eu havia de ser artista mas que ao mesmo tempo me ajudavam a equilibrar em que eu dançava sem sair do mesmo do mesmo sítio fiz pela primeira vez num festival com um grupo de artistas como estudantes de Belas Artes que organizámos e a segunda vez acho que já foi neste no Centro Pompidou nos 10 anos da evolução de Abril ouvia várias coisas acontecendo em Paris os concertos o Zé Mário Branco o Foro Lenzal e o Higílio Álvaro como crítico de arte francês português que tinha um espaço que chamava Diagonal Espaço Critique uma galeria pequena onde só fazia performance instalações ao pé do cemitério de Montparnasse foi convidado a organizar um pequeno festival de performance que durou uma noite ou um dia na Petite Sal do Centro Pompidou e eu não sei se é o que eu acho mas pelo menos gosto de dizer ou acho interessante ir por aí que esta performance ainda continua a estruturar tudo o que faço portanto não é não é propriamente do passado até contemporâneo e vou passar depois podemos falar sobre isso ou posso falar eu não sei se isto tem aqui a a performance se chamava se ele for dançar Portugal depois depende da maneira como se diz ele for dançar Portugal é como se dançasse Portugal como se Portugal fosse a música ele for dançar Portugal Portugal é preciso dançar portanto portanto você fez me love Eu não queria fazer isso Eu não queria fazer isso Você me fez E tudo o que você sabia Eu acho que você sempre sabia Você me fez E ative as vezes Você me fez E ative as vezes Mas há vezes Você me fez Seja bem Você me fez E ative as vezes I didn't want to tell you I didn't want to tell you I want to love That's true Yes I do Yes I do Give me what I want for I know you got the brand That I died for You know Basicamente Era aquilo que viam Estava a dançar Sem sair do mesmo lado Nesta altura, tarde de cuecas e meias Era como estar de smoking Porque na performance Não era muito mais Não era constante Mas era bastante comum Portanto O estar assim Era de um pudor Extremo Até de um ridículo quase Porque a ideia é um bocadinho essa E Esta ideia de Logo nas primeiras performances De Já estar A A A A Pelo menos a simular Uma vontade De querer saltar para o outro lado Não é? Porque ela saltar para o palco E para dançar E para fazer um espetáculo Como já havia uma coisa Que se chamava performance Para mim era interessante Também brincar Com Esticar um bocadinho a corda Na performance Na altura Na altura de performance Porque era sobretudo em Paris Que nós fazíamos as coisas E E E E E E jogar com o eventual equívoco De parecer Que é para ser outra coisa De parecer dança Para ser Pelo menos Alguém que está a fazer uma coisa Mas quer ser outra Não é? Sempre no meio Valorizando o jogo Entre as coisas Não é? E E De facto Hoje em dia Como há muita performance interessante Que vem da dança Isto já não era Possível Embora desde o princípio da performance As coisas Surgiram sempre muito misturadas Mas de qualquer forma Era nitidamente um artista plástico Que estava a querer dançar Agora se eu viesse a dança Ninguém estranhava estar a querer dançar Não é? E há uma coisa que eu acho Que não deve haver Quer dizer São coisas que eu posso Mudar completamente a opinião Logo a seguir Mas aulas de performance No sentido de Sobretudo se elas Intercitarem qualquer Capacidade de lidar com o corpo Porque O interesse da performance É nós parecermos Alguém que chegou ali E fez aquilo E decidiu fazer aquilo E criaram alguma empatia Com as pessoas E dizer Olha, podia ser eu Que estava ali A fazer aquela figura Ou A A A ter O descaramento De tornar De deixar Quem era interessante Para os outros Aquela coisa insignificante Que eu estava ali A fazer Se Aquilo nascesse Se aquilo nascesse Num treino Ou de uma formação Técnica De lidar com o corpo E com o som E com o imagem A atitude Perderia um bocadinho O gesto De saltar para ali Bem Eu vou Falar em saltar Vou saltar de facto E Para a frente E voltar para trás Para voltar para a pintura Só para dizer que O salto A ideia De dançar De repente Facilmente Passou a cantar Não porque cantasse antes Mas pensei assim Olha que interessante é agora Ao invés de dançar Decidir cantar Então fiz uma canção Para um lançamento Do perfume Salvador Dalí Ou perfume Dalí No Museu Soares dos Reis Cantava à frente De uma tela que eu tinha Que era feita de muitas telas E uma canção Que depois fiz com o Zé Ferrão Uma gravação E eu cantava por cima daquilo E depois Fazemos mais músicas E então pronto Apareceu o Repórter Estrábico E eu usei muitas músicas Dos Repórter Estrábicos Em performance E levava as músicas Às vezes passava as legendas Em francês Uma tira que ia passando Enquanto cantava em português Ou coisas assim Transformava aquele O ridículo quase De alguém querer Quase apelar às palmas Num espetáculo E a possibilidade Também das leitas Das canções Se passarem por canções Mas para mim Ao mesmo tempo Terem uma possibilidade Especulativa Não deixando de ser o que são Sobre o resto De tudo Não sei se é da arte Ou das coisas Bem Ponto depressa Eu vou só mostrar aqui Uma coisa dos Repórter Estrábicos Já numa fase posterior Mas ainda antes de gravarem O primeiro álbum Eu saí logo Quando estava a ser Promovido o primeiro Disco de Repórter Portanto Durámos cinco anos Gravámos o disco E eu saí na turnê Mas isso São histórias E eu saí logo 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 Música 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 não era exatamente o clichê da letra country ou da portanto havia esta combinação absolutamente bizarra de algo que no campo artístico não se considerava irrelevante porque a arte compiliza muito a cultura pop mas não se acha assim tão sofisticado mas esta possibilidade de estar com o pé de um lado e no outro, sobretudo tanto com os pés neste também ao mesmo tempo para mim era de alguma maneira exito sempre a dizer essas coisas tão vimentas, mas era libertador não gosto muito da palavra, mas pronto, libertador porque de facto ninguém o juízo crítico sobre uma música pop ou música punk ou rock a bíblia o rock, o que é que seja nunca sei classificado não sei qual é a classificação genérica para estas coisas todas não é importante como é na arte e aí podíamos fazer coisas que tanto passavam como irrelevantes, mas ao mesmo tempo tínhamos a liberdade de existirem de não precisarem de mais nada para existirem mais nada, quer dizer de não os circuitos da arte não serem precisos para elas existirem e até terem público que bate logo palmas claro que ninguém bate palmas numa inauguração para os quadros mas aqui batiam palmas no fim das canções havia isso que me que me interessava também e até o a confusão entre a performance e a e o conselho eu deixei de fazer performances que pareciam performances e as performances eram eram os concertos há uns anos para cá faço performances que parecem performances porque não têm estas coisas e continuam a fazer concertos portanto já já passei a fase em que em que a performance me levou a isto isto é que era a minha performance a minha relação com a performance e eu já faço outras coisas que são performance sem se ter obrigatoriamente gostar a cantar mas para mim era uma atitude que levava lá não é? mas nesta para ir à pintura e indo a coisas bastante antigas nos anos 80 e uma pintura para além dela neste tema é uma exposição que se chamava Balcrum de Blues não é? os blues desta marca de televisões que é Ponto Azul não é? portanto não tem que ser poesia porque é a marca de televisões é assim mas ao mesmo tempo eu não escolheria chamar Ponto Azul ou coisa em cima alguma achava é demasiado logo aparentemente poético mas como há televisões com esse nome já dá e ao mesmo tempo a pintura não se anunciava anunciava neste caso como pintura anunciava-se como televisão quase os blues do Blau Ponto os blues no sentido da música mas também no sentido de I Feel Blue da moncolia das televisões e cada quadro era uma coisa aqui Heavy Burst e Frankenstein claro que Frankenstein era o cientista maluco maluco quer dizer o cientista criativo não o monstro mas nós assistimos sempre o nome ou o monstro imaginamos um monstro em que num dia é o braço que faz anos no outro dia é a cabeça portanto ele festeja os anos muitas vezes ao ano porque ser feito de partes de corpo não é perfeitamente ou I Know to Break the Dishes portanto há uma canção Procurem Disco Heavy Repórter de Trábia com 1 ou 12 é uma das minhas canções preferidas e há uma parte da letra que é I Know to Break the Dishes With low notes I say my prayers Isto não se parte isto parece latina isto pelo menos está-se a transformar esta tela que eu ainda tenho Udini's Black Boxes com uma caixa negra nos aviões se Udini tivesse uma caixa negra sabia-se porque é que ele aconteceu aquilo porque é que ele se afogou claro se não conseguiu desapertar os cadeados ou não sei o quê e a caixa aqui tem vários sentidos a caixa onde estava o Udini que se colocou afogado no seu próprio espetáculo onde não era suposto isso acontecer mas depois a caixa negra dos aviões e depois claro o passar para a frente a estrutura da grade que depois aqui há um jogo de escalas desdobrado e depois esta personagem sinistra que vocês devem reconhecer mesmo aqueles nunca o viram ou foram contemporâneos dele do Salazar que eu achei interessante não sei se achei graça porque estas coisas não se acha graça como muito se trata desta personagem ele ter feito um curso vermelho e de facto ele fez um curso vermelho nos Estados Unidos que os republicanos são vermelhos isto já não dava muito mas aqui é interessante esta personagem cinzenta ter feito um curso vermelho este nome que eu depois volto umas décadas depois a outra vez a nomes semelhantes nunca marcar este número que aqui irá acontecer e mesmo pronto as televisões micro-ondas já havia micro-ondas na altura eu lembrei-me disto porque experimentei a minha vez fazer ovos mexidos no micro-ondas e eles começavam a fazer assim umas coisas agora não sei se já dá para fazer ovos mexidos no micro-ondas de qualquer forma quer dizer é sempre é sempre posso sempre dizer outra coisa mas a pintura as coisas estão sempre em trânsito quer dizer para aquelas perguntas que ficamos sempre ameaçados não sei se outros dizem-se o que é que se aparece primeiro a pintura a música as letras ou como aos músicos o que é que aparece primeiro é mudia ou é letra como é que faz aquelas perguntas que os gajos têm que responder sempre àquilo há ideias que vão pelo ar que andam e eu não sei se é primeiro uma canção se é uma pintura se é uma coisa são ideias são coisas que estão em trânsito e que e que acontecem e que é completamente relevante o que é que começa primeiro o que é que é depois porque é naquele terreno que o jogo entre as coisas possibilita que me que entusiasme não é como como é razão porque os artigos vão para o hotel ali a pintar não é às vezes não apetece nada mas quando se começa continua-se é criar jogos bem como estava a falar dos repórteres terábicos quando saí dos repórteres terábicos tristíssimo não é porque não me apetecia sair embora vamos continuar toma-te toma-te agora vais sair temos que promover o disco que eu tinha paciência e desarrasquem-se eu não saí não vou sair já saí pronto não vou entrar em pormenores somos amigos estamos muito bem agora agora o que eu não quis deixar estar parado e fiz comprei uma série de discos velhos de uma alfarradista e comecei a cantar por cima de discos que tinham aqueles ruídos vinil e decidi pela música country para escolher alguma coisa The Happy Hammond Goes Pop Country tinham aquelas meninas assim muito aquelas coisas que agora não se fazem completamente mulher-objeto na capa do disco como havia também num falso papete que é sempre uma coisa dos anos 70 tinham sempre assim umas meninas na capa muito sexys e era tudo tocado com Hammond versão pop de músicas country outro era era um disco de com uma orquestra germânica acho que alemã com músicas western com músicas de western em que eu via um índio completamente ariano mas bronzeado lá aquilhado para parecer um índio mas via-se porque era um tipo completamente ariano a fazer de índio muita graça aqui e ela aparece então eu fiz uma série de canções e uma exposição na galeria monumental depois de ter fechado várias galerias porque marquei na galeria fechou a galeria marquei na Pedro Lobo fechou Pedro Lobo marquei na quadra fechou a quadra marquei na monumental não fechou até hoje portanto fechou antes de inaugurar a exposição à terceira parecia que estava a distribuir galerias e inaugurei na galeria monumental uma exposição que se chamava Post Nuclear Country jogando com a ideia de um território pós-nuclear mas também com música country um país território país mas não com uma coisa obrigatoriamente má não é? com um território pós-nuclear como se fosse ser uma coisa que acontece na cabeça jogos de ideias que dão uma outra coisa é como uma obra de arte junto isto a isto e faço uma obra de arte que não tem nome porque não serve para nada porque daqui a pouco já está assim já é outra coisa claro se fixasse para alguma coisa e se visse para sentar chamávamos de cadeira mais cedo ou mais tarde mas pronto mas de qualquer forma esta ideia de combinações de ideias que geram outros seres eventualmente um peixe com três olhos se falarmos de um nuclear mas aqui uma coisa não propriamente nociva em princípio não é? mas não nessas categorias das coisas que são nocivas ou não mas no território em que as combinações de ideias geram outras coisas e cada quadro cada pintura tinha uma uma canção tinha uma pintura que não era a ilustração da pintura está aqui uma se chama Nasty Butterflies claro que as borboletas não supostamente são lindas mas já viram uma borboleta de perto um bocado nojento Rosebud aqui recuperando o Rosebud do do Orson Welles do Citizen Kane mas aqui o Rosebud é a mão talvez aqui do lado fazer com as mãos este era o genérico o posto do Kirk Country por acaso estes até nem são cowboys são australianos até nem é nos Estados Unidos que até tem mais graça porque se desloca a coisa a Quinta das Batatas ainda hoje tenho uma canção com o J. Borja da Quinta das Batatas eu não estou a ver o tempo não sei se isto está mas eu depois paro quando quando? que falta? para acabar pronto depois eu vou soltar não, não, não está bem o indivíduo que escreve as cartas anónimas etc, etc, etc o que é que és para o Natal? este Pai Natal não parece ser de muita confiança mas pronto e e estas canções que eu vou saltando não é? que eu fiz inventando melodias quer dizer às vezes colava mais à melodia que estava por trás outras vezes não por cima de uma melodia podem cantar outras coisas é-se que entra lá não é? às vezes colava muito outras vezes não não é? não é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CULTURGEST Fizeram uma antológica minha Na CULTURGEST O Miguel Van Schneider A primeira vez que eu vim aqui à escola Foi com o Slow Motion De Miguel Van Schneider A pessoa que mais fez pela divulgação das coisas que o artista andava a fazer e que ainda não se ligava a grande coisa Os dias que trabalhavam com o vídeo é algo que esta escola ficará sempre ligada, não é? Portanto, tenho que falar dele e sou muito sério nestas coisas A exposição antológica na CULTURGEST Havia coisas de várias épocas Ele esgravatou tudo o que pôde esgravatar e depois houve uma seleção de coisas-chave o que considerou das performances das exposições, o que é com lucros E chamava-se BRAIN Eu escolhi-lhe chamar BRAIN com muitos R's Uma forma completamente estúpida de dizer cérebro com inteligência já basta a ideia que o cérebro faz lembrar para dar uma ideia de mecânico algo mais maquinal e menos aparentemente não inteligente Na mesma altura tinha esta exposição uma pessoa que chamava CRYING MY BRAINS OUT como se chorasse os olhos o cérebro pelas lágrimas Numa altura que ainda agora se fala um bocado da inteligência emocional e não sei o que, eu acho que isso não é por aí que vamos falar de arte também não acho isso particularmente interessante mas por isso uma vantagem que os artistas têm é de poder provocar coisas complexas que podem levar a que alguém possa escrever coisas muito complexas sobre isso mas não temos que fazer só temos que pôr as coisas em jogo e pôr-nos em relação abrimos caminho para coisas que se alguém se der ao trabalho tem imenso trabalho para falar delas mas nós não mas sabemos para onde é que vai e nesta CRYING MY BRAINS OUT sempre tendo o cérebro como aparece esta coisa aparece estes neurónios e este coitadinho que está aqui preso trapped in Jenny's mind este desgraçadinho que está ali ou um lugar chamado Z ou o meu cérebro é feito de prata basicamente é o que eu vejo é que é feito de prata etc, forgetting Utah coisa que eu não precisava de fazer porque eu nunca estive lá no estado de Utah portanto etc, etc, etc ou mesmo esta BRAIN que tem por acaso só três ERs que é praticamente BRAIN porque são as letras que por acaso estes objetos não estão a tapar e portanto dá a palavra certo ou então este OVNI que está enquanto eu estou convencidíssimo que estou a sonhar há um OVNI que estão a meter os sonhos que eu julgo que são meus na cabeça pronto e nesta exposição no contexto da exposição fiz este vídeo que eu não vou mostrar todo na sala do exame privado na Universidade de Coimbra onde se fazia o exame mesmo privado na Universidade de Coimbra da Universidade de Coimbra nos Estados Unidos e Jesus é um e a música nos Águas em ,, e a música nos Águas no ,, isso é um é um Porque, desde que nós ouvimos de luzes E talvez não seja ruim E talvez não seja ruim Para mim etc, etc... Só para ter tempo para mostrar mais duas coisas Ah, assim muito... Depois, se quiserem ver, respeitem este Já fiz várias coisas em museus Este foi no Museu de Ciado e eu escolhi a... Ai, mas vou mostrar um bocadinho A Viúva do Terceiro Lobos 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 It's a real, it takes, like eternity What I am, is what I will be What I am, is what I will be Is today, today, can't today be yesterday? Don't know what's into here and where I am, where I have been Cause you're blocking my windows, this widow is blocking my windows You're blocking my windows, this widow is blocking my windows Always have eyes for you Always have eyes for you You are all I can see, this way I'll never be free Don't know if it's morning or night, outside is out of my sight You're blocking my windows, this widow is blocking my windows You're blocking my windows, this widow is blocking my windows You're blocking my windows, this widow is blocking my windows Agora, é só porque eu quero mostrar duas coisas Aqui, e não estou a aproximar-me de agora, não é? Ah, este, quero mostrar Nesta relação com a realidade Ali, pode ser mostrado aquele por causa desta coisa Que aconteceu no século XXI Onde as pessoas já não estarem a anunciar a próxima década, não é? Mas é uma coisa completamente circunstancial De podermos ser assim, fazer a paz com a história, não é? Por acaso foi o tema do avianal do Whitney Quando descobriram que não havia a década é a seguinte Se se referisse aos anos de 20, 10 Ainda pensavam que estavam a falar do século XX, portanto não dava para... Então pronto, vamos fazer a paz com a história Isto é tudo muito circunstancial, mas tem imensa graça E aquela coisa de Don't know where I said to be in De não ser propriamente o ser contemporâneo E essa celebração que nos excita propriamente Bem, vêm aqui muitas pinturas Não vou passar por elas todas Aqui, ah, esta não mostrei Uma porção desta quadrada Looking down, não é? Um olhar para baixo Que quando faço mais alta Esta relação Deste baralhado de coordenadas Olhar para baixo, olhar para cima Porque a almofada é onde está a cabeça E depois há esta grelha que é criada pelo lençol Isto foi mostrado no Museu do Neorrealismo Depois foi numa galeria também em Viena Mas foi feita para o Museu do Neorrealismo em Vila Franca E pensar em uma catástrofe imensa Que era a perspectiva Eu até tenho que estar aqui A italiano para lembrar o Giotto Está a sugar a realidade Como a representação está a sugar a realidade Tipo aqueles filmes de catástrofe E vão ver depois La prospetiva é a seconda realidade La prospetiva é a seconda realidade Seconda realidade Short-sighted girls Birds on the trees Planets and pearls Tall guys like me Far, far away Is where I'll stay Behind the sea A place for me Mil, far, far away Is where I'll stay A place for me Tipo aqueles filmes de manusiais Para mim as Responder Fá, far away This is where I'll stay Now I'm an ideal I want to stand still La prospetive is second reality La prospetive is second reality Continua assim Quando eu estava a falar com um músico Não vou falar dele, mas de britânico Sempre falava, tem um bocado muito engraçado Um bocado desta parte da lei I won't throw away my eyeballs I throw away my eyeballs Ele disse, temos que fazer opções, de facto Temos que optar para alguma coisa E eu achei graça a dizer isto Claro que uma coisa nem outra, credo Agora, tratando-se artes visuais Então aquela coisa, prefiro artes plásticas De facto a expressão Mas nem todas as línguas se pode dizer Um artista visual Quer dizer que prefere Atirar os olhos fora do que as suas bolas Não sei No mínimo é perturbador Qual é a forma de optar Por essa circunstância ter que optar E pronto Aqui, no desdobrar dessa ideia Desse universo da perspetiva Se pegar a realidade Há aqui variações que as pinturas mostram O interesse é pôr coisas em jogo Que depois abrem caminho Porque ao mesmo tempo têm unidade E vão se expandindo Agora, como estamos num contexto de escola Eu vou mostrar uma coisa Não das últimas coisas Mas... E... Para acabar, não é? Sim, sim Mas pronto Se vier a propósito de qualquer coisa E ir buscar qualquer coisa Depois, se ainda tivermos tempo Não é? Isto foi uma exposição que eu fiz Na Apple Town Square, em Lisboa E como outras posições antes Já fiz Houve outras posições antes Já houve três posições em que eu Pedi autorização aos alunos de arquitetura Os meus alunos de arquitetura Porque quando sou professor Mesmo num curso de arquitetura No Colégio das Artes Faz parte da direção Sou diretor do colégio Onde fazem estudos avançados em arte Exposições E muitas exposições E coisas E performance É uma das posições Em que os alunos de arquitetura Aparecem E é bom Que não me importa nada Que as pessoas sabem Que são alunos de arquitetura Porque assim acrescenta outra coisa E entra no jogo E então fotografei-os Sempre à mesma distância Portanto, todos à mesma escala E fiz telas com a mesma altura A dois metros Ou dois metros Dois metros E... E quando eles eram mais altos Precisavam de uma base mais pequena Quando eram mais baixinhas Precisavam de uma base maior Portanto, compensava Porque eles estavam sempre enquadrados Não lhes curtei provavelmente a cabeça Mas enquadrei-os pela cabeça E o título da exposição era Heading West Pronto, havia uma direção Mas claro Quando mesmo as telas Se põe Não diga Ah, eles põem naquela parede Para ficar virada Para onde se quer As cabeças Não estavam Sabem-se lá Para onde é que eles estavam a olhar Portanto Ao ponto de se estavam a dirigir Nem sequer o olhar Portanto, aí Baralhava-se completamente E cada um tinha uma Verão Nestas Na montagem Aqueles que estão mais perto Talvez se veja Tinha na parede Aqui Uma legenda Aqui vê-se melhor Que dizia Alguma coisa Aqui Heading West Ele pensa que está Não Ele Ele pensa na possibilidade De começar a correr Mas não corre Heading West Ele está decidido A andar Tão longe quanto possível Heading West Ela Percebe-se como está E tem medo de olhar para trás Heading West Ele tenta Focar os olhos No sítio onde a Jane Costumava estar Heading West Ela diz De repente para Pronto Heading West Ele Embate no No drone E continua a andar Heading West Ela pensa No Joe Pensando onde é que ele estará Heading West Sentindo O O A brisa do sul Na sua Que a face Ou não puxe Se a face Heading West Ele acredita que está A dirigir-se para o norte Heading West Seguindo o caminho Dos seus pensamentos Portanto Há que há um desdobrar De possibilidades Nem todas da mesma natureza Não é? Também o variar De natureza Das coisas De que se fala Também interessa E depois Abusivamente Estava eu E por isso é que fiz Depois uma exposição Só com a cabeça De alunos desenhados Que se chamava Que eu não vou mostrar Estão nos outros Aqui não Aqui eu estava Como professor abusivamente A ser a cabeça Que eles não tinham No lugar da cabeça Dos alunos todos Isto no andar de baixo Mas ao mesmo tempo A cantar esta coisa Completamente melancólica E triste Que é esta canção Fiatra made for Ok Eyes were made to see Boys look through That window Don't you stare at me Far beyond those hills There's one single house And inside it house This again It's me Pack your things in good Don't you stare at me Far beyond those hills Is your destiny Feet were made for walking Eyes were made to see Please look through Please look through That window Don't you stare at me Far beyond those hills There's one single house And inside it house This again That's me Pack your things in good Don't you stare at me Don't you stare at me Far beyond those hills Is your destiny Don't you stare at me Don't you stare at me Don't you stare at me Parece que são os conselhos Que tenho para dar Não é? Também não leva a lado Algum Agora Não sei se E pronto E ficamos por aqui Assim Não sei se Não sei se Querem dizer Pergunta Se tem alguma Pergunta Não é tanto Uma pergunta Mas uma ideia Que eu gostava Que tu comentasses Que era Tu no início Falaste sobre A tua Período de formação Ou o início Da tua prática Artística Em torno Do ciclo De artes Plásticas Em que Era pautado Por uma Uma experiência Da liberdade Como prática Criativa E Quando Vemos Alguns Dos tuas telas E seguimos Alguns Vemos Alguns Acompanhamos Alguns Dos teus Vídeos Está a ser Muito presente Esta dimensão Ambígua Hora do Nonsense Hora Da Ironia E Há aqui Um aspecto De Esta é a Relação Não É Tentando Ligar As coisas Todas Que referiste E Indo por aí Eu sou tentado A pensar Certas coisas Podia dizer Outras Mas Eu não Vivia Circular as Plásticas Diretamente Do que Me contavam E já Estava Convencido Que era Artista A primeira Razão Para ser Artista É achar Que se é É uma Coisa Que E então Quando eu Estava Já Achava Que era Um Artista Agora Esse Lado De Ironia Possivelmente Tem a ver Ao mesmo tempo Com Uma grande Presunção E uma Falta De Autoestima Simultânea Simultaneamente O que O que É O que Me parece Interessante Olha Alguma coisa Também É tirada Da falta De autoestima Que eu também Não tenho Assis A se tenho Porque tenho Os meus momentos E uma grande Presunção Presunção Quer dizer O Auto Considerar-me Assim Ter-me em alta Consideração Ao mesmo tempo Que sinto o contrário Portanto Isso Quer dizer A ironia Diria De afirmação Como a outra Como a Dixão Também que fala De ironia Mas de afirmação Não como uma coisa Negativa Mas de Mas Também passa Por ser Auto Autoironia Não diria Mas Mas de Tentar que não se tome Nada como certo Como certo Quer dizer Como Como é que eu vou dizer Eu hesito muito A falar Mesmo que já tenha falado E tenho dado muitas aulas Há muitos anos Quando vou dar aula Porque Cada vez que eu digo uma coisa Acho que aquilo não é bem assim Mas isso Acho que é bom sermos assim Porque Acho que é bom sinal Claro Que se nós fôssemos políticos Tínhamos que mostrar Que tínhamos a certeza De fazer mais alguma coisa Agora Esse lado De 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 um jogo Que tenha Uma coisa a dizer A geometria Das ironias Ou que tenha essa A forma Não é? O jogo Com que as ironias Também A ironia Também se faz Quer dizer Eu acho que Para mim É uma forma de fazer arte Pronto De De alguma maneira É de pôr As coisas em jogo Não é? Por pôr as coisas Não Não preciso Que dias para fora Para fora do sítio Não é? Cada vez mais O fora do sítio É o sítio Da arte Porque Às vezes há menos Fora de sítio Na arte Mas Mas De De Criar Situações Em que Eu acho Que É Ao mesmo tempo Sou um otimista Portanto Que É sempre possível Repertalizar as coisas Não é? E por as pôr em jogo Por as pôr em Em relação O que O que O que leva Muitas vezes As pessoas a dizer Que eu tenho um trabalho Com humor Com sentido humor É capaz Não é? Mas 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 Depois começa a pensar O que é que é isso No humor? Quando pensamos O que é que são as coisas É mais chatice Porque depois Paramos Não é? Mas Mas é Mas Não tenho nenhum foco Específico E circunstancial Quando faço Esse jogo Quer dizer Não Claro que pode haver coisas Que podem abranger Coisas que tenham a ver Com situações De atualidade E nada Mas nunca Também como Não sei se estou No século XIX Não me move A contemporaneidade Naquele sentido De ser uma resposta A algo Que aconteça Embora O absurdo Das coisas Também ajuda Da realidade Às vezes Até mais 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 Transgressora Em termos De sentido Do que a arte Não sei se respondia A tua Não era mais Um réptil Em relação ao comentário Eu fiz este comentário Estou-me a lembrar Por exemplo Da tela Do Salazar Em vermelho Porque Algumas vezes Essa ironia Já está Do ponto de vista Pictórico E não tanto No texto Que aparece Como legenda Incorporado Na própria tela E que a tela Normalmente O texto Que aparece Se reforça Mais Essa ideia De nonsense E de Irudia E que sou Pronto É por isso Que fiz esta pergunta E depois Queres mostrar Um dos últimos Trabalhos que tenho Porque o último Trabalho que mostraste Não era Não era assim tão recente Eles são todos Mais ou menos Há coisas Que eu não tenho aqui E que fiz Não está aqui tudo A ideia Ah Olha Pronto Ótimo Isto é Eu estou Estou no aula Da professora Télia Ferreira Não sei Ah Está ali Do segundo Andado de Esparticas E eu vi Que mostrou Alguns trabalhos Onde Onde inseriu Assim Alguns vídeos Tipo Projeção De imagem Na parede Não sei Se está a ver Quais Quais É que são Daqueles que mostrou Mas pronto Eu já fui a um festival Da arte Em Lisboa Com a minha família Que era o Lumia Acho que é assim que se chama E era para saber Se por acaso Conhece Ou se tem alguma Opinão sobre isso Não sei Qual é É um festival Tipo Videomapping Eu acho que é um instrumento Que podia Um dia ser usado Assim Mas quer dizer Mas tem sido usado Mais para questões recreativas Ou Não quer dizer Que não se faça arte Com Com videomapping Mas não Não Quer dizer Já vi Já vi E é prestivo E é Eu não estou a dizer isto Depreciando Mas não Não é O que ali Parecia Como projeção Não sei se eram coisas Que eu usava nos fundos Dos vídeos Nos fundos Na parede É Não Aqueles vídeos mais antigos Ainda eram feitos Daquela maneira Os mais antigos Aqueles do Poços Do Coca Country Era na altura Em que nós ainda Não conseguimos fazer os vídeos Sozinhos Então eu fui para a Latina Europa Para os estudos Do programa Para a história Pop-off E Do Itania Express Com o Zé Pinheiro Misturar aquelas coisas Era aquelas coisas Que aquele Blue Screen Se via E as pessoas até gostavam Que se visse Para se ver Que era tecnológico Portanto Era um Deve ser Essas imagens Em que tinha Agora Eu já Eu Fiz uma performance Em que resultou Muito bem A projeção Porque consegui Projetar E não tenho Documentos disso Acho que não sei Se foi no primeiro Aniversário No Museu de Serralva Uma coisa assim Que Eu e outros Fomos palhaços pobres Fazer performance Estou brincando Na celebração Do aniversário Do museu E Eu estava assim Desgraçadinho Sentado lá Nas escadas Ao pé Do Corpo de Ténis Ok E Com uma lâmpada No nariz Que aumentava de luz Porque eu tinha Assim um rióstato Quando as notas E tinha um pôr do sol Projetado Na copa das aves Como era muito grande A projeção A textura da copa Era o suficiente Para se perceber A imagem Aí De facto É alguma coisa Que eu gostaria De explorar Noutras situações Que é criar Num espaço Aberto Criar Uma situação Scénica Que o levasse Para um outro lugar E era uma versão Desta canção Mais são de sete TVs Mais são de sete Fazia sete A luz já acendia mais E havia aquela Projeção Quer dizer Os meios Posso dizer Não Os meios técnicos Não interessam Claro que interessa Tinha uma performance Que eu fiz com o Paulo Mendes Tínhamos dois círculos Projetados E uma estática Na intersecção dos círculos E eles serviam A projeção servia Dá muito jeito Com poucos meios Cria logo uma cena Eu fiz uma performance Num museu De eletricidade Há dois anos Em que bastou Um círculo Ainda havia luz Não muita A pedir para baixar Um bocadinho luz Na exposição E assentei em cima De um banco O círculo já me marcou Já me fez a cena Já dava para eu Estar Quer dizer A projeção Pode ser um instrumento Interessante Numa Numa performance Para criar Uma Uma situação cénica Não é? E para Com poucos meia Criar um outro espaço Não é? Mas não Não me atrai Propriamente A Quer dizer Até A utilização De Quer dizer Se me convidassem Convidar os círculos Trabalhem Convidamente E têm este técnico Gostoso À vossa disposição E pá Vamos aqui inventar Uma coisa Para o vídeo Bem Há aqui falta De argumentos Os caras precisam De alguém Que escreveu Argumentos Para isto Certamente Podia ser Um desafio Interessante Essas São integradas Em situações Mais De uma dimensão Urbana De animação Urbana Em primeiro lugar Boa tarde Eu só queria Perguntar Só uma vez Tinha pensado nisto De que forma É que a potencialidade Performativa Pode Ajudar Na compreensão Ou no Não sei Pela obra de arte Para o Para o Espetador Eu 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 De facto Ainda tenho Quer dizer Por mais Explicente Que nós Queiramos Aparecer Ainda tenho Alguns resquícios Dessa Do lado Militante Da performance Eu acreditava Ferozmente Que a performance Era uma forma Do artista Estar lá E é A presença Do artista Sem intermediários Sem ninguém Por ele Dizer as coisas Têm a dizer Estar ali A criar Uma situação E Ao mesmo tempo A fazer arte E a ter um discurso Não fazendo um discurso Sobre arte Evidente Mas era um statement Também Estar ali E pôr-me em cuecas Quer dizer Uma vez Vim pôr em cuecas A Lisboa Porque Ou fui-me pôr em cuecas A Lisboa Numa expedição Que estava furioso Com o que estava Passar Porque era uma expedição Que se chamava Dois pintores Para os anos 80 Eu estive nos anos 80 Depois estive nos anos 90 Já fui dos anos 80 Já fui dos anos 90 Espero que também seja dos anos Não sei quanto E então Se chamava-se dos pintores Para os anos 80 Então tinha seis alunos Da Escola de Belas Artes de Lisboa Seis da Escola de Belas Artes Do Porto De onde eu era Organizado pelo JTL E tinha entrevistas A todos os alunos Das Belas Artes do Porto Que estavam na exposição E depois Mais uma reprodução Num trabalho Da Ars de Lisboa Desculpe E depois Os do Porto Que eu tinha Para ser analista geral Assim naquela parte E ainda por cima A serem insultados Pelo Silvio Chico A dizer que nós Tínhamos pouco mundo Do Porto Que eram pouco internacionais Quer dizer Andavam a fazer performance Lá fora E não sei quanto Mas a performance Vocês acreditam Na altura Eram uns pindéricos A performance Era de ninguém E dava ninguém A fazer performance Isto nos anos 80 E agora É que estão Agora As pessoas de investigações Justo A Faculdade de Ciências De Sociedades e Humanas Tudo As pessoas Da dança Com uma Raparia fantástica E querida A Vânia Rubis Que ia buscar As coisas da performance Até eu Só sou um histórico A fazer Interpretações E reagindo Às paletas À dança Com as paletas Mas na altura Quando foi a festival No Pompidou Não saiu nada Nos jornais Havia Na primeira página Eu até ia Estava todo contente Que eu ia sair Na primeira página Do JL Imaginem lá 20 anos Primeira página Do JL Todo contente E depois Só que aquilo Foi vacutado E não apareceu nada Porque hoje Deu alvas e a mal Toda a gente Para mim Inclusive a Globem Que na altura Era um poder Exclusivo Para o bem e para o mal E sobretudo para o bem Mas de vez em quando Era para o mal Mas isso Estou-me a desviar muito Mas De facto Havia essa convicção Da Ah Então Nessa exposição Em Lisboa Quer dizer Eu não fui para lá Dizer nada Contra aquilo Até porque Ninguém percebeu O que é que eu estava lá A fazer O que é que eu estava lá A fazer aquilo Mas pediu Ao António Mello A meu colega Presta-me o teu leitor De cassetes E não sei quantos Foi na caminhonete Cheguei a Lisboa Pus-me em Peque Eu acho que até Cheirava mal Peço desculpa Mas pronto Mas não era essa A minha intenção Não era a minha intenção A chegar a esse ponto Não é? E E assim Ah é bem representado Os teus colegas do Porto Não, não Não estou a representar Ninguém Mas pronto Mas de qualquer forma Não é como Ir Isso era outro exemplo Não era Com a corda ao pescoço Para a Espanha Isso é outro exemplo Mas de qualquer forma E fui-me humilhar Para Lisboa Ofensivamente Humilhar-me Mostrando No meu caso Militante da performance Como mostrando A minha enorme dignidade Veja lá Desculpa O pôr-me em cuecas Assim uma forma De mostrar A minha Bem Eu não me agrada Propriamente Na performance O lado provocatório O lado não sei quanto Não é isso Excita Particularmente Por isso Só estou a dizer isto Para contar Uma performance De um festival Que organizámos No Porto Quase nos anos 90 Que se chamava Ongo Red Ferva 90 Graus E que organizámos Também com o Egídio E ele chamava Aquilo Alternativa 4 Porque Integrou nas suas alternativas Com o Egídio Álvar Com o Pedro Oliveira Aconteceu No Niquibobó Numa discoteca Que se chamava Lux No Dallas Muito antes do Lux Aqui Aqui perto Em Lisboa Na discoteca Indústria E tal E houve uma performance A Natasha Fial A bocado disto A dignidade E de dizer Que eu não me agrada Propriamente A performance Como provocação Mas esta performance Era boa Não é mais Em que a Natasha Fial É bonita Gélida Uma artista De castle Roupa vermelha Colante De malha Sentada num banco alto De De Do Niquibobó No meio Mas no meio Do espaço Rosa vermelha Música Strangers in the Night Pelo próprio Strangers in the Night E a Natasha Fial Estava assim Prostituta aristocrática Completamente De maior dignidade Sempre assim Colbe Nada se passava com ela E outros artistas Combinaram ela Iam fazendo xixi Na perna Mas ela continuava Completamente Intocável De uma dignidade Sem Sem mácula Não é Pronto Estas coisas com xixi E com essas Tem que ser boas Porque senão São mais chachadas Mas de facto Aquilo foi Fortíssimo E Também Jesus Cristo Que crucificou-se Coitado Levou Cuspir-lhe em cima Fazer essas coisas todas Portanto A dignidade Não se Às vezes Revela-se Por um Despojar Tudo aquilo Que certos Palermas Acham Peço desculpa Como O que lhes Trage Dignidade E lugar E importância Por isso Esse lado Militante Da performance Agora já estou a afastar Um bocado da pergunta Mas tinha a ver Com o lado transformador O lado De facto Era Mas Aconteceu Acabar com esta exposição Mas isto também Tem a ver com a ideia Acho que a arte é sempre sobre o que é que é o indivíduo O que é que nós somos Não sei o quê Ou o facto de não haver indivíduos Não sei Nós somos a relação com os outros Não sei o que é que é isto Portanto Aqueles corpos todos Aquela cabeça E naquela letra Daquela cação Diz Já não olhes para mim Olha para aquela janela Não sei o quê Nós vamos olhar para mim E depois Olha para aquela Não sei o quê E há um monte E há uma casa onde estou eu Portanto Afinal Até era eu Mas O que O artista está a fazer Ou defender a sua dignidade E o direito a pensar E a fazer coisas Acho que isso Parece-me a mim Que nos move também Um lado ético Nós estamos a fazer aquilo também pelos outros Porque Achamos que é o que As pessoas têm direito A essa dignidade E essa serem complexas A poderem Eu não sei se é preciso fazer arte Mas por qualquer maneira É um exercício Da complexidade Que as pessoas têm Que não há Não há tempo a ter Nem se pode ter Não é? Temos já que Resolver as coisas Com facilidade Pegar nisto Para fazer aquilo Ou pegar uma régua Para poder Fazer estradas E casas E ter uma geometria Que nos ajude A fazer qualquer coisa Portanto Mas O artista tem Esse direito De fazer coisas Que não servem para nada E Mas também Ao mesmo tempo É Uma forma de mostrar Eu não gosto de ser Muito assistivo Naquilo que estou a dizer Estou a ficar arrependido Do que estou a dizer Mas Mas De É O artista Faz profissão Acho eu Podemos ir por aí É melhor dizer Podemos ir por aí Por outro lado E diria outra coisa Preciso dizer isso Dessa Dessa possibilidade Que as pessoas têm De serem complexas E até De saberem Que há coisas Que não sabem Nem 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 Propriamente O exercício De subjetividade Também não é Exatamente aquilo Que me Que me Que eu acho Que eu acho Que interessa Porque Interessa também Aquilo que existe Sem nós vermos Que ainda é mais ambívio A nossa subjetividade Ainda filtra Encaixa E acho que é muito interessante Nós sabermos Que há coisas Que existem E nós estamos a vê-las Independentemente De nós as vermos E muitas vezes Fazemos combinações De coisas Que fizeram outras coisas Que nós não vemos Mas a combinação delas Abra-nos para um mundo Que é para além Daquilo que nós Percecionamos Isso Cita-nos Como artista Por isso é que eu talvez Prefira tirar os olhos Do que Desculpa Mas Numa Agora perdi-me Por ter sido Coisas parvas É aquilo que eu estava a dizer Há A possibilidade De abrir caminho Para A consciência De que há coisas Para além do que se vê E não propriamente Um exercício de subjetividade Claro que O que faz mais escola É a escola Quer dizer Mais É mais E com razão Escolhendo outras vias De falar da arte É o elogio da subjetividade O ver da subjetividade É cada um artista Poder Mas eu não tenho A ciência Que é o mais interessante De Na arte Não é O que O que O que Para Para Não é para mim Quer dizer Para um artista Acho eu Mas ninguém pode falar Pelos outros Como é evidente É a possibilidade De criar um jogo Em que as coisas São um jogo entre elas Não é Aquilo e aquilo Mas para esse jogo Acontecer Não pode ser aleatório Isto pode parecer Um bocado random Não sei quantos Mas não é aleatório Então nem falando Em A identidade Eu vou mostrar um vídeo Já agora Como está muito Eu também tinha que ter Qualquer coisa Pós-colonial Não é Quem Hoje em dia Só que ainda não Me rendeu lá Pós-colonial Eu nasci em Angola Nunca Nunca lá fui Confesso Saí com seis meses Portanto E como Isto Esta lado biográfico É só pela coincidência Que tem graça Eu gosto de ficcionar Um bocado Não é ficcionar Ficção é outra coisa Mas pronto E como eu vivo em Coimbra Não sou de Coimbra Mas também não sou de Angola Porque eu sei lá Como é que é Angola Portanto O que me dá assim É correto Para ser artista Isto E então Vou só Se me derem licença Vou só mostrar Se o som ainda estiver ligado Eu deixei minha alma em África I've never grown in 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 África I've never been back there What can I say What can I do I'll never be back there E aí Marta E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Mas essa possibilidade de nós Nos desdobrarmos Conseguimos através da arte Diluirmos nos outros É uma coisa interessante Vou mostrar que desenho muito Exposição clínica a poteváculo Na Fertão de Santos Desenho cada vez mais Limpar o vácuo é uma coisa bizarra Que lhe mete para uma coisa Limpar o vácuo Então dá para tudo Põe lá coisas Só se limpa põe lá coisas Isto é uma série de fotografias Que só tiveram nome E tornaram-se uma performance Décadas depois Tinha estas fotografias que eu fiz Nas Belas Artes Eu a limpar o vácuo Mas de facto Isto é uma performance Nunca aconteceu Não sei as fotografias Mas passaram a acontecer Depois decidi Chamar-lhe Cleaning up de vácuo Nestas coisas É muito comum na arte Estas coisas Tiveste a contradição Limpar o vácuo Coisas Coisas que armadilhem A própria linguagem A própria maneira de dizer as coisas E é por isso Que no início Da vida Falaste Falaste logo Dessa relação Põe enunciado E eu achei curioso Porque habitualmente Não é uma palavra Que se use muito Essa ideia de enunciado E tu disseste isso Disseste que gostavas De jogar-te com o enunciado E que achavas Que o artista Era aquele que Põe em relação E eu acho que isto É interessante Quando tu passas Pelas tuas obras Neste arco enorme De tempo Tu percebes Dessa espécie De enunciado Que volta Com outras características Com outras Mas não é uma coisa Subjetiva Como tu estás a dizer Não é uma coisa Que tem a ver Com as circunstâncias Que vão ocorrendo Não sei É mais um comentário Do que uma pergunta Pois É um enunciado Não é uma opinião O artista diz aquilo Para ter dito E para provocar A reação Às vezes Até os humoristas São mal entendidos Às vezes Também Passam-se dos limites Eu lembro O que aconteceu Ao Kramer Aquele do Seinfeld Quando ele começou A fazer uma personagem A fazer umas coisas Completamente racistas Mas ele não era aquilo Ele estava A fazer humor Eventualmente Até a denunciar O racismo Só que passou Completamente dos limites E a carreira Acabou Ele não estava A dar uma opinião Ele estava Até A caricaturar Só que há ali Uma linha Em que já não sabes E então Mas de qualquer forma Essa A ideia De enunciar Pronto De dizer Até mesmo os títulos Nós chamamos títulos Porque é a maneira De pôr na ficha técnica Mas quando aparecem palavras São coisas Que estão em relação Com as outras coisas Que estão lá Que estão lá Nas imagens Às vezes São mais São mais Reforços Outras vezes Desviam para outros lados E ao mesmo tempo Ainda me Encanta O lado De De Da arte Poder A expectativa Que a arte Cria uma fantasia Cria ilusão Não é? É como Quando o Diochei Mostra Depois de morto O Etanone Vou procurar Quem não sabe Foi uma desilusão Para o John Cage Ele andou-nos a livrar Disto tudo E agora faz isto Porque ele cria Uma ilusão Completa Ainda por cima Tudo o que se vê Não há mais nada Para além do que se vê Que lhe deu um trabalho Ao Dio Santo Conceber aquilo Porque O olhar corta as coisas Aquele corpo Não há mais Para além do enquadramento Do olhar E aquele corpo Que se vê Anatomicamente aceitável É uma anamorfose Aquilo é completamente Distorsido Naquele ponto Está bem Portanto Toda a ilusão Não é? Eu estava a dizer isso Porque pronto E passei aqui Para estes trabalhos Como o Dial M For Murder Do Hitchcock Não é? Dial M For Me Não é? Como se Depois é um sortilé Acontece qualquer coisa Dial J For Julius Isto também pode ser Tipo Quem encomenda qualquer coisa Pelo telefone Uma pizza Mas pronto Aqui Dial R For Red Dial B For Birds Portanto Aqui Este espaço Ainda não está Completamente formado Dial T For Trees Quase como A palavra Dial Claro que faz Aparecer dos dicionários Qualquer dia Mas Não abandonando O lado Da ilusão Da arte Do 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 De imagem Não é? Do caráter de imagem De nos transpor Para outro lugar Para outra Também não sabemos Exatamente onde é que estamos Portanto Não sei se nos transportamos Ou se ficamos no mesmo sítio Olha Por acaso este vídeo Mostrei aqui nas caldas No slow motion Portanto Depois pesquisem aqui Mas só Algum comentário Quero nos dar uma questão Muito obrigado Por terem vindo E hoje Boa tarde Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto